Olá meus amigos do Tabelando, a equipe do Criciúma enfrenta o Bahia, jogo no sábado às quatro e meia da tarde e visando este confronto, o elenco tricolor já foi para Porto Alegre, já iniciou viagem nesta tarde aonde vai pernoitar na capital gaúcha, vai ficar em Porto Alegre de quarta para quinta-feira pega o voo para Salvador, treina no CT do Vitória antes da partida contra o Bahia o Tenkat vai aprontar a sua equipe visando este confronto do próximo sábado, jogo importante para o Criciúma uma vez que o Tigre está na parte de baixo na tabela após a derrota em casa para a equipe do Cruzeiro e o Criciúma que deverá ter alteração em sua equipe titular com relação ao time que jogou e perdeu para o Cruzeiro antes de falar sobre a equipe titular, o Arilson, volante, jogador que acabou não treinando ontem acabou sendo poupado, sentiu um desconforto, foi poupado mas hoje treinou normalmente, deve atuar, deve jogar contra a equipe do Bahia outro jogador que deverá ser titular e treinou nesta tarde no CT Antenor Angeloni foi o volante Rômulo que entrou no jogo ainda no primeiro tempo após a expulsão do Léo Costa entrou no lugar do Thiago Balagoano e deve ser o primeiro homem na função de volante da equipe do Criciúma outra novidade no treinamento de hoje, treinou, é titular da equipe, pelo menos no treinamento hoje e pode ser a novidade na equipe principal do Criciúma contra o Bahia é o Caio Dantas ele que acabou sendo poupado, sentiu um desconforto na partida contra o Cruzeiro, não entrou em campo treinou nesta tarde entre os titulares e pode ser relacionado entre os 11 jogadores que vão iniciar a partida o técnico Cláudio Tencati treinou hoje com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes Rômulo, Arilson, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel, Rafael Bilu e Caio Dantas e em um determinado momento entrou também o Thiago Balagoano que vai virando opção para o segundo tempo jogador que também foi sacado no último jogo ainda na primeira etapa quando o Léo Costa foi expulso e precisou colocar o Rômulo na equipe mas o Caio Dantas agora parece que tem condições de começar uma partida e é ele provavelmente que será o titular da camisa 9 Carvoeira o Criciúma que joga contra o Bahia aí no próximo sábado às 4h30 da tarde agora falando um pouquinho mais sobre um outro assunto o Tigre acabou, um pouquinho mais não, trazendo uma informação que o Criciúma acabou publicando através do seu site, através das suas redes sociais mas Amauri Barassuol, técnico da equipe sub-17 do Criciúma, está desligado está fora do Criciúma e Esporte Clube, não segue comandando o Amauri que estava no sub-17 agora recentemente também estava na equipe sub-20, era o treinador da equipe sub-20 do Criciúma acabou sendo desligado, ele subiu para a equipe sub-20 após a saída do Arisson Feltrin, o Lalo que não permanece no Criciúma, então aí o Amauri Barassuol e como vocês já comentaram, é assunto do dia, o Criciúma está falando sobre isso a cidade fala sobre isso, Anselmo Freitas sai? Anselmo Freitas não sai? Pois é, vamos saber, a tendência é que sim que amanhã, às 11h da manhã, em entrevista coletiva que será concedida pelo presidente do Criciúma ele deverá anunciar a sua saída da presidência do Criciúma Esporte Clube com as informações do Tigre para os amigos do Tabelando, repórter Tiago Inácio e até amanhã a temperatura é nosso e até amanhã Obrigado.